Hoje eu quero orar por você, meu amado, minha amada, que está vivendo a dor do desacerto familiar, em casa, no casamento, o relacionamento está prejudicado, não estão se entendendo, de um pé de galinha vocês estão conseguindo fazer uma canja robusta, quero orar por você, porque Deus tem o melhor para o teu casamento, mas o diabo tem planos para arrebentar com o teu casamento, coloque a tua vida nas mãos de Deus, pai, eu quero orar por esta pessoa, por este marido, por esta esposa, por este casal que tem sido torpediado por uma crise que se abateu no relacionamento conjugal, não estão se entendendo, não estão falando a mesma língua, o desencontro tomou conta, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir que a tua graça se derrame sobre este casamento, quem sabe, Senhor, com 30 anos, 20 anos, 10 anos, ou recente, não importa, casamento é a ideia do Senhor, casamento é a ideia do Senhor, por isso que o diabo não gosta de ver os casais felizes, então eu quero pedir em nome de Jesus, que haja uma intervenção direta do teu poder na vida deste casal, que está caminhando para o abismo da separação, tem misericórdia, Senhor, venha ao encontro deste casal, socorre este casal, e que o inimigo seja frustrado nos seus intentos, que eu receba a notícia, Senhor, que esta oração foi ouvida na vida deste homem e desta mulher, e a gente possa glorificar o teu nome, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe o teu casamento, isso é a ideia de Deus, acredite.